Nesse vídeo eu vou falar todos os benefícios que são pagos aos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, concurso público já anunciado. Você não pode perder essa oportunidade, então presta atenção nesse vídeo. Vamos juntos! Fala, pessoal! Eu sou o Fábio aqui do Sou Concurseiro e vou passar. Bom, gente, tá vindo aí o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, que envolve os estados do Amazonas e de Roraima, tá? Esse concurso, lembrando, é para nível superior. Não temos... Ah, tem vaga para nível médio! Infelizmente, não temos mais cargos para nível médio no Poder Judiciário a nível federal, tá? Eu gravei um vídeo, pessoal, aqui no canal, falando da remuneração dos servidores da Justiça do Trabalho, onde tiveram reajuste de 18%. Esse reajuste está sendo pago durante esses três próximos anos, então 2023, 2024 e 2025. Eu já até falei no vídeo anterior que, a partir de 2025, onde vai ser pago a última parcela desse reajuste, muita gente do TRT vai se aposentar, porque está esperando exatamente essa última parcela e esse reajuste. O inicial, para você ter ideia, a partir de 2025, vai ser de R$ 14.852, tá? O inicial para quem vai iniciar a carreira no Tribunal Regional do Trabalho. O final, né, para quem vai se aposentar, é R$ 22.301. Então, muita gente está esperando aí chegar a 2025 para se aposentar com R$ 22.301, tá? Muito bem, só que eu recebi várias mensagens de pessoas parentes de servidores do TRT, até servidores do TRT, me informando que o TRT não paga só isso, não paga só esse salário de R$ 14.000, por exemplo, inicial, que é o que vocês vão ter, porque vocês vão ser aprovados nesse próximo concurso, não é isso, minha gente? Então, eu vou trazer aqui para vocês, gente, eu estou impressionado, porque tem uma quantidade de benefícios que são pagos para os servidores que, meu Deus do céu, tá? Lembrando que esses benefícios aqui, alguns deles vocês têm que preencher alguns requisitos, tá? Então, por exemplo, ali, assistência pré-escolar, tem que ter filho e tal, na idade pré-escolar. Então, é assim, alguns desses benefícios que você tem que preencher os requisitos que a lei pede, tá? Mas vamos lá. O primeiro que é dado para todo mundo, além da remuneração lá de R$ 14.000 inicial que você vai ter, é pago o auxílio alimentação de R$ 1.203,76, tá? Gente, R$ 1.203 de auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação, ele não tem desconto de imposto de renda, isso que é legal. Então, assim, é R$ 1.203 ali, ó, pá, na tua mão ali para ajudar no teu almoço ali durante o expediente. Além disso, temos assistência pré-escolar. Essa assistência pré-escolar, valor de R$ 951, tá? Eu vou pesquisar um pouco melhor isso aqui, sobre essa assistência pré-escolar, para saber a idade, tudinho, e aí eu vou trazer aqui para vocês aqui no canal. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal para você receber todos os nossos vídeos, tá bom? Então, temos aí assistência pré-escolar, R$ 951. Tem o auxílio transporte, tá? Isso aqui é pago para todo mundo, R$ 126,72. Além disso, temos os exames periódicos. Então, o TRT, ele quer que você, de tempos em tempos, faça exames, tá? Então, por exemplo, as mulheres, exames de mama, tá? Os homens, exames de próstata. Então, o TRT, ele prima muito pela saúde dos seus servidores, tá? E aí, para quem fizer esses exames que são chamados de exames periódicos, tá? Vai ganhar ali um benefício de R$ 215, tá? Então, bem legalzinho aí. Você faz o exame, se cuida e ainda recebe um valorzinho por isso. Temos assistência médica odontológica para ajudar você no pagamento de um plano de saúde de R$ 215 também. Então, todos esses valores são acrescidos ao valor do teu vencimento, tá? Que é lá R$ 14 mil. Então, gente, nossa, é uma grande oportunidade. Esse concurso TRT, décima pela região, eu queria muito, muito, muito que você não perdesse essa grande chance desse concurso, tá? Como eu estou dizendo para você, vão vir 80 vagas, mas existe uma perspectiva, uma expectativa de chamar um cadastro reserva muito maior do que essas 80 vagas. E caso você não saiba para onde começar, não sabe o que fazer, eu tenho aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, alguns materiais para você, tá? Tem um edital verticalizado, que é uma planilha do Excel. É gratuito, vai para você baixar essa planilha. Você já vê ali as disciplinas, os assuntos. Você tem ali nessa planilha um controle de estudos, para você controlar ali os seus estudos, tá? Temos ainda o raio-x. O que é o raio-x? O raio-x é um documento, tá? Completo, com todas as disciplinas e todos os assuntos mais importantes, já utilizando a FCC como a nossa banca organizadora, que já foi escolhida, né? Então, assim, o raio-x é realmente o teu norte. São os assuntos que você tem que dominar. Eu coloquei nesse raio-x os assuntos mais importantes, estatisticamente mais cobrados nas provas da FCC. E eu coloquei também questões. Então, tem muitas questões, por exemplo, português. Eu peguei várias questões de português, de várias provas de TRT, e eu identifiquei, junto com o professor Silvio, que é o meu grande professor de português aqui do Sul Concurso do Passar, cara, questões idênticas. Muda ali o texto e tal, mas a forma de cobrar ali é a mesma coisa. Coloquei lá no raio-x também, tá? Temos ainda o Desafio 7 Dias Tribunal Regional do Trabalho, décima-meira região. Está muito legal esse desafio, tá? Tem muita gente parabenizando ali pelo trabalho que a gente está promovendo no Desafio 7 Dias, onde em 7 dias intensos eu vou ensinar você a estudar, vou montar plano de estudos, vou te ensinar técnicas de organização do teu material, técnicas de memorização. Ainda vou montar para você um plano de estudos, para você entender como que se estuda com o plano de estudos, tá? Tem um simulado também dentro do raio-x. Cara, está muito legal esse raio-x. Dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo, vê o que te interessa e vamos juntos, tá? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo. E, cara, comenta, comenta alguma dúvida. Eu preciso desses comentários para trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá? Às vezes eu gravo para a galera do TRT e aí eu vou olhar os comentários aqui dos vídeos anteriores e aí eu vejo algum comentário e eu gravo o vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, ajuda o professor comentando. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!